é meu amiguinho, agora eu vou falar uma coisa para vocês agora, olha, sabe o que é isso aqui? o que é? presente que Fábio Diniz mandou para nós para vocês aprenderem a dançar o piseiro que o novo clipe dele agora é galera no piseiro, bota para arrebentar no Brasil inteiro, como diz o Lopim vai botar o que? meter o dedo no Brasil inteiro explodir, explodir, então é mas me diz uma coisa, Fábio Diniz aquele naniquinho que veio com arrumou aquela cruzeta para mim do berrante é ele mesmo, eu quero negócio com aquele piloto, aquele nanico safado, diga a ele que ele vai para puta que pariu, eu não quero nem conheço, já tem uns seis meses mas meu amigo pronto, aí é que eu não esqueço mas para que isso? não, para que isso não ele lá no chiqueiro dele eu não vejo a música boa você nem ouviu ainda? piseiro vê esse piseiro aí como é que é? tome tchum o senhor e o papai final de semana aqui no interior é assim, papai galera impusou olha isso aí, olha, isso aí é chachado quem veio com esse piseiro foi eu foi tu? foi o velho que inventaram está vendo aí? toma velho que inventaram não foi que tu inventou porra de ti, não inventou coisa nenhuma velho mentiroso tu não levanta nem a peça no do zói caralho velho filha da puta mentiroso essa porra, isso é muito mentiroso pera da puta essa porra mentindo, ó dizendo que foi eu que inventou porra nenhuma caralho e aí Lopim? foi eu mesmo mentira sua, mentira, você não levanta nem você não levanta nem os pés no chão mais, homem pera aí, pera da puta você pode ir para casa do caralho ai chupinho abertão descendo e a galera do piseiro tchau final de semana aqui no interior galera se reúne a gente sabe dar favor não precisa de muita gente farra com o que tem liga o meu paredão, galera escuta e logo vem poeira subindo e no rabetão descendo galera no piseiro meu paredão batendo poeira subindo e no rabetão descendo poeira no piseiro e no rabetão descendo galera no piseiro eu falei nesta, eu falei nesta, eu não quero, eu não quero amizade rapaz, a cruzeta que você armou comigo, não foi coisa para homem não viu vai rapaz, vai fazer putar pimenta no berrante esqueça isso aí não, esqueça não calma aí, calma aí eu quero ver você no piseiro, galera no piseiro comigo não, acho que com você é pior que eu vou te lascar e eu quero negócio com macho bora, dá só o piseiro comigo, vem ó, sai, sai fora pega um piseiro comigo sai fora que eu não quero brincar, eu não quero, eu vou me agarrar com macho quando eu agarrar com macho é briga ah, meninos, me ajuda aqui então, vamos aí piseiro, vamos botar uma música aqui para você pô, piseiro aí, agora tem a coisa pô, pô, pô galera no piseiro e o meu paredão batendo poeira subindo, o rabetão descendo galera no piseiro e o meu paredão batendo poeira subindo, piseiro e o meu paredão batendo olha só ali o papai poeira subindo rabetão descendo e a galera no piseiro final de semana aqui no interior comp عم p remar não precisa de muita gente farra com o que tem nego meu paredão galera escuta e logo vem poeira subindo e o rabetão descendo galera no piseiro e o meu paredão batendo poeira subindo e o rabetão descendo o que que o Lopim está fazendo que o Lopim saiu bravo para ali vamo aqui, vamos ver vem cá o que é isso aí Lopim? o que é isso aí? tem que fazer um dinheiro para o perigo hã? o perigo é bravo agora eu vou dar o pagamento a ele vai dar o pagamento a ele? é ele falou que tu não levanta mais nada é ele vai saber agora vai botar para arrombar é o que é isso aí? o que é que tu vai fazer Lopim? é? o que é que tu vai fazer? o que? jogar nos peitos dele mesmo jogar nos peitos dele? sim mas rapaz esse Lopim é vingativo mesmo vai botar para arrombar? é para arrombar mesmo vem filho da peste ele está dançando ali mas menino mas ele agora vai dançar ele vai dançar agora está dançando agora vai dançar? agora vai levantar a poeira dele você vê? filho da peste está bom, tá? está bom bora sim, bora 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 pera ai João Paulo pô pode mais está aprovado? aprovado não está aprovado porque é na grama se fosse na poeira manda ver a poeira subir aí era boa vai ver a poeira vai filha da peste vai ver a poeira vai ver você vai ver a poeira calma oxê oxê filha da peste remeada de poeira vai ver a poeira vai ver a poeira você não quer poeira? toma poeira mas é poeira buchão seu porra vai ver a cara de rapariga esse piloto tu não falou que ele não levantava mais nada? esse piloto ele levanta o que? ele joga com as mãos ah meu cadê? tudo certo? filha da peste cara de rapariga cara de rapariga cara de rapariga tu poeira filha da puta e ai Fábio? ele foi certo mesmo que você quebrou meu berrato naquele dia eu podia ter quebrado a mão na sua cabeça foi certo mesmo sai mesmo você botou a pimenta naquela poeira vou para a puta que pariu e o rebanho de fresco e ele agora ficou todo loirinho olha o cabelinho dele aaaah eu te pego viu véio safado eu te pego véio safado ô Tino calma ai é uma brincadeira vem cá vem aqui rapaz vem aqui olha as meninas aqui para dançar as meninas olha as meninas aqui rapaz trouxe as meninas para você dançar com você ali ensinar rapaz olha Lopinho botou para arrumar Lopinho botou para arrumar agora é isso mesmo tem que botar ele de jeito mesmo porque ele bota para lascar em você quando você está preparado é isso ae se vingou não foi? se vingou a vingança do Lopinho papai agora eu me virei naquele fila da puta mesmo e como é que nós vamos fazer com essa música aqui Lopinho? explodir no Brasil inteiro eu acho que é o Brasil inteiro explodir bota para arrumar galera no piseiro é isso ae chama na bota papai galera clipe galera no piseiro Charles aqui está comigo Tiringo Lopinho canal comédia selvagem mais estourado do Brasil e o link desse clipe está aqui na descrição é isso ae é só clicar e confere lá bota para arrumar que a gente usou algumas cenas dessa folia da gente aqui no clipe galera do piseiro é nois brigadão todo mundo ae fica com Deus valeu galera e o Piseiro O heró subiu e o rabetão dançando, galera no piseiro e o meu paredão batendo O heró subiu e o rabetão dançando, galera no piseiro e o meu paredão batendo